Salve doutores, meu nome é William Reis e hoje aqui no Escola de Investidores a gente vai estar fazendo análise de JHSF, código de negociação JHSF3, tá bom? E aí antes de começar eu peço que você se inscreva no nosso canal para poder dar aquela moral para a gente, beleza? Então vamos lá, vamos seguindo aqui na nossa análise, tá? Ela que é uma empresa ali no setor de shoppings, hotelarias, está entrando também ali no ramo de aeroportos, tá? E tem também a questão ali de restaurantes, tá? Que eles estão trabalhando Então olha só, características, operam ali em shoppings, hotéis conhecidos como Cidade Jardim, Bela Vista, Ponta Negra e o Fasano, tá? Então é o seguinte, JHSF eles trabalham principalmente ali com público AAA, né? Então o AAA é o pessoal que tem muita grana mesmo, então tende a não ter tanto problema ali em momentos de crise, né? Porque o pessoal que tem mais grana, enfim, passa com mais tranquilidade aí nesses momentos, tá? Então o público-alvo deles é esse E é o seguinte, segmento de listagem, novo mercado e aí 35% ali de free float, né? Então é um número aí bacana E aí vamos descendo mais um pouco aqui pra gente ver mais dados da empresa Cotação histórica, né? Olha só, retorno histórico É um negócio meio maluco, mas enfim, vem dando um certo retorno ali pro seu acionista Lucro e cotação, como a gente sempre mostra, todo vídeo ela segue, né? Então o lucro da empresa vem subindo ali desde 2016, a cotação vai junto, tá? É uma empresa aí que tem uma liquidez intermediária, tá? Então se você não tem um capital muito grande e quer começar investindo aos pouquinhos Dá pra entrar de boa na empresa, sair também com tranquilidade E aí vem aumentando bastante o número de investidores, né? Olha só, de 2019, 20 mil, pra 2020, 86 mil investidores, né? Então vem aumentando ali E aí vamos aqui pra parte dos números, tá? Como sempre eu trago os balanços anuais, tá? Não trago o trimestral E aí vamos lá, vamos aqui ver os números dessa empresa, tá? A gente tem os dados de 2006 até agora É uma empresa que no geral sempre tá dando lucro, tá? Aí 2016 e 17 que deu um prejuízo, mas ele já retomou aqui nos anos seguintes Nesse ano que a gente tá passando aí por uma crise O lucro dele tem sido ali o maior dos últimos anos, né? Olha só, se a gente pegar o nenhum ano, superou esses 661 milhões E a gente tá passando um momento de crise, né? E aí se a gente pegar aqui receita, a empresa não sai muito do lugar Tem ano que sobe mais a receita, tem ano que cai Aí pulando aqui pra parte do patrimônio líquido A gente vê que a empresa vem aumentando então o patrimônio dela, certo? E aí isso daí é bom pro acionista Porque quando você investe na empresa, você compra uma parte do patrimônio, né? E aí se o patrimônio da empresa vai crescendo O seu dinheiro também vai valorizando Na parte da margem aqui é um negócio meio maluco da empresa, né? Tem ano ali que dá uma margem bem alta Como aqui em 2013, por exemplo, quase 50% de margem Aí em 2014 cai pra 7, aí depois sobe pra 17, aí vem prejuízo Aí depois de dois anos de prejuízo vem pra 40% de margem Agora tá em quase 70% Então é um negócio... é complicado de entender, né? Mas a margem, quanto maior, melhor, né? Que a margem vai mostrar o seguinte De toda a receita que a empresa gera Quase 70% vira lucro líquido, né? Então isso aqui é bem interessante E aí é o seguinte Nessa parte daqui do lucro pra lá A gente tá analisando o DRE Que é ali um regime de competência Dessa parte do fluxo de caixa pra cá A gente tá analisando ali o regime de caixa, né? E é o seguinte A empresa tem um fluxo de caixa livre aqui, ó Negativo E aí isso daí é muito ruim Porque às vezes a empresa dá lucro aqui Mas não quer dizer que ela tá com dinheiro no caixa E a gente tem que olhar aqui, ó Fluxo de caixa operacional, capex E aí muitas das vezes, ó O fluxo de caixa operacional deles fica negativo, né? Então na operação da empresa ela fica negativa E todo ano tem que investir aqui no capex Então, ó Fica muito negativo aqui A parte de fluxo de caixa livre, né? E aí acaba que muitas das vezes A empresa tem que se endividar pra poder pegar o dinheiro E tocar ali a operação, né? Mas enfim A dívida da empresa, ela tá uma dívida controlada Nesse momento Se a gente pegar aqui, ó Tá 0,5 aqui A dívida líquida pelo EBITDA Então tá bem tranquilo ali Uma dívida controlada A empresa vem aumentando o caixa, tá? Então, enfim Números aí Regulares aí da empresa, tá? A gente vem aqui pros desenhos, ó A parte de receita Enfim, tá meio que andando de lado, né? A parte do EBITDA Vem aumentando Então isso daí é bom A empresa vai aumentando ali A eficiência deles, né? A parte ali de lucro Pela receita Como a gente viu, ó Vem melhorando Então tá bem interessante aí Aí se a gente pegar aqui A parte de lucro Pela dívida Olha só O lucro da empresa subindo A dívida caindo Então esse é um fato Interessante A parte de caixa aqui também, ó A caixa da empresa vai subindo Enquanto a dívida diminui Então Números interessantes Mas a questão ali De fluxo de caixa dele Que tem que ficar de olho, né? Porque é um negócio Meio conturbado aqui O fluxo de caixa livre Também tá bem abaixo aí E aí a empresa Enfim Vem pagando ali Alguns proventos Então Isso é uma situação Pra ficar de olho, né? Como que a empresa Não tá gerando caixa E paga proventos Então A acionista tem que ficar de olho aí Na questão aqui De remuneração Bem tranquilo, tá? Não tem muito mistério aqui Remuneração dos administradores Enfim Vou dar uma nota 3 aqui Uma nota regular Pra empresa, beleza? Porque é uma empresa aí Que tá Enfim Tá melhorando os dados dele Tem que só que ver Essa questão aqui Do fluxo de caixa, tá? Mas é uma empresa bacana E é isso aí, doutores Espero que você tenha gostado Aqui da nossa análise Se gostou Já dá aquele like no vídeo Se inscreve no canal Compartilha com mais pessoas Que gostam desse tipo de conteúdo Gostam de aprender Sobre empresas, beleza? E vem aprender aqui No Escola de Investidores, tá bom? Vou ficando por aqui Um cordial abraço pra você Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí